Bom pessoal, se quisermos dividir uma reta em um número qualquer de partes, a gente já viu como fazer isso com o compasso, mas tem um método usando escalímetro para dividir a reta auxiliar ao invés de utilizar o compasso, que é mais conveniente quando a gente está projetando. Então, se eu quiser dividir esse segmento de reta de AB em 13 partes iguais, por exemplo, como a gente viu, traçamos uma reta auxiliar e vamos dividir esta reta em 13 partes. Poderia ser o compasso, mas a gente pode usar um escalímetro que já tem as divisões. Então, nós já temos ali uma divisão em partes iguais, nesse caso as partes correspondem a 1 cm, mas se eu usar uma escala diferente, não necessariamente vai corresponder a 1 cm. Eu vou marcar 13 segmentos com o auxílio 2 km. Aí depois eu vou unir então o último ponto da divisão com o ponto final da minha reta e com um par de esquadros eu vou transferir paralelas dessa última linha para todos os pontos que eu marquei anteriormente, dividindo assim o meu segmento AB em 13 partes iguais, nesse caso. Aí eu posso utilizar esse método para um número qualquer de partes e essa divisão ao invés de ser feita com escalímetro também pode ser feita com o compasso.